Alô amigos, sejam bem-vindos ao canal Proza e Gaita. Já quero te convidar a se inscrever no nosso canal clicando neste botão vermelho aqui abaixo do vídeo. É de graça. E clica também no sininho que daí vocês recebem as notificações de quando a gente postar um vídeo novo. Deixe o teu comentário e compartilhe esse vídeo com os teus amigos. Esse vídeo especial que a gente fez com o nosso amigo Jaciano, do canal Jaciano Ecker e do canal Brasil Talhão. Depois que vocês assistirem, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do canal do Jaciano para vocês olharem e se inscreverem. Não te esquece de seguir a gente nas redes sociais arroba Proza e Gaita no Facebook e arroba Proza e Gaita também no Instagram. Aprecie esse nosso vídeo cover e nós vamos cevando mais um bom amargo. Um forte abraço e até mais ver. Um forte abraço e até mais ver. Meu trabalho é de pião canteiro, conforme diz meus documentos. Sigo sem afrouxar nenhum tempo de campanha criouro e fronteiro. Mas eu trago outro ofício no mundo, que esses fundos já sabem qual é Cantar baile no rancho de campo, bom retiro azevedo e sondré. Bendição Bendição que carrego comigo, ser um pião cantador de campanha, com gaiteiro Nintendo por sanha, pra pobreza eu até já nem ligo. Me chamaram pra sábado agora, cantam baile na costa do areal. E eu não tenho no bolso real, mas eu sou cantador dessa gente de fora. Chão batido de saibro vermelho, meia água de quatro por cinco. Vou virando os buracos do zinco e cantando ao clarão do cruzeiro. Chão batido de saibro vermelho, meia água de quatro por cinco. Vou virando os buracos do zinco e cantando ao clarão do cruzeiro. E faz anos a guria mais nova, lá no rancho do seu comer cindo. E eu não sei qual semblante é o mais lindo, das três filhas da comadrimosa. A Isabel, a Canducha e a Rosa, nem te digo qual é a mais bonita. Todas três com o vestido de chita, com o pregado de fita mimosa. O Amadeu, uma gaita de motão, e o Candonga, um violão canhoto. E um subido igual o gafanhoto, com o pandeiro do negro bujão. Duas moças vendo o parador, e uma prima de São Gabriel. Pode ser que a menina Isabel faça um zóio de graça pra esse cantador. Ciclarei e agarrei uma estrada, e a pegada essa segunda-feira. Vou cantando mais duas ameiras, dessas da ilumina madrugada. Chão batido de saibro vermelho, meia água de quatro por cinco. Vou mirando os buracos do zinco, e cantando ao clarão do cruzeiro. Chão batido de saibro vermelho, meia água de quatro por cinco. Vou mirando os buracos do zinco, e cantando ao clarão do cruzeiro. Chão batido de saibro. Chão batido de saibro.